Olá pessoal, muito boa noite a todos, biólogo Igor Maqueira na área, canal Alerta do Tempo, muito obrigado pela presença, participação e pela sua inscrição. Pois bem, risco de temporais, temporais que podem vir acompanhados de rajadas de ventos, granizo, em várias regiões do país. Já ocorreu, pegando Rio Grande do Sul, região sul do país, formação do ciclone extratropical, conforme foi adertado aqui também nesse canal. Um refresquinho, após essa onda de calor, dando um fim nessa onda de calor que massacrou a população. E agora com os temporais, muita chuva avançando em grande parte do país, aí na sua região. Quer entender? Vem comigo, vamos juntos, vamos lá. Então, aqui vocês podem ver o modelo SMWF, modelo europeu, até sexta-feira. Cabe ressaltar aqui o seguinte, em primeiro lugar, o início do período úmido. Então, nos próximos dias, essas chuvas começam a atingir as regiões sudeste, centro-oeste, região norte. Inclusive, nesse exato momento, chove aqui no sul de Minas, mais precisamente em São Lourenço e Minas Gerais. Agora, essa mudança de padrão chegou justamente com o que foi avisado aqui, com essa quebra desse bloqueio atmosférico que possibilitou justamente o aumento da umidade no centro-norte do país e as chuvas na forma de pancadas, tempestades, pancadas, às vezes, ocorrendo num curto espaço de tempo e causando a destruição aí. Isso é muito comum na primavera-verão. Estamos aí sobre a influência do fenômeno El Ninho. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui. Essas tempestades atingem o sudeste, o centro-oeste e a região norte. Então, já foi alertado aqui o ciclone extratropical, que trouxe muita chuva para a região sul e também na presente data, que a nebulosidade aumentou muito em São Paulo, Rio de Janeiro, parte mais ali ao nordeste do Mato Grosso do Sul, o extremo sul de Goiás, o sudoeste Mato Grosso, o Triângulo Mineiro, região norte também com instabilidades, pegando ali Amazonas, Pará, Rondônia, tudo isso na presente data, dia 27. Agora, o que vai acontecer? As chuvas começam a migrar para a porção central do país com, vamos dizer assim, um pouquinho de atraso. Isso não quer dizer que a precipitação será regular. A gente está na primavera, a prima do verão, e sob influência do El Ninho. Então, o sudeste com grandes possibilidades, uma elevada chance de irregularidade, volumes até abaixo da chamada média, até o fim do ano. Então, amanhã, esse ciclone, ele já se encontra mais afastado do oceano, ele vai mais para o norte, na altura aqui do sudeste. Esse deslocamento favorece o posicionamento dos sistemas nos níveis mais elevados da nossa atmosfera, a se posicionarem também mais ao norte. Então, pelo período da manhã, essas chuvas podem ocorrer até com forte intensidade e muito pontual, pegando Pará, centro-norte do Tocantins e entre os estados do Amazonas e de Rondônia. No período da tarde, essas instabilidades voltam a se formar, há potencial de chuvas com pancadas também de forte intensidade, pegando Amazonas, porção central, oeste e sul do Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, nordeste de Mato Grosso do Sul. Na porção central, a parte oeste de Minas Gerais, regiões paulistas de divisa com o Triângulo Mineiro. A faixa leste de São Paulo até a região metropolitana da capital, Rio de Janeiro, recebe influência na circulação dos ventos vindos do oceano. E além de proporcionar um tempo mais nublado, com possibilidade de chuvas fracas e até chuvisquinhos, provoca aquela das temperaturas, sensação de frio pela manhã e pela noite. Mas tem um detalhe aí, essas chuvas e o risco de tempestades, elas aumentam muito até o fim de semana. E é o fim de semana que me preocupa, porque após a atuação do ciclone extra-tropical, aliás, cabe ressaltar aqui, mais regiões antes disso que podem sofrer com essas pancadas, por causa até do contraste térmico aí. A onda de calor foi embora, não vai fazer mais aquele calorão, mas abafado, aquela sensação de abafado. Então, o que acontece? O avanço da frente fria, do sistema de baixa pressão, intensifica, espalha essas nuvens ao longo do sudeste. Foi o que ocorreu hoje, pode ocorrer amanhã também. Então, centro-sul de Minas também pode ser atingido com algumas pancadas de curta duração, a parte central e o sul de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo. Durante a quinta-feira também é favorável a essas pancadas, muito localizado, com granizo, ventania e etc. A região de BH também. Mas cabe ressaltar aqui que a minha maior preocupação é para o final de semana. O que vai acontecer aí? Aí vocês estão vendo até sexta-feira e já dá um panorama da aproximação da frente fria, de outro sistema aí. Então, vamos dar uma olhada aqui, vamos lá. Aqui, opa. Está demorando a carregar um pouco. Agora sim. Então, vamos lá. Aí é o modelo GEM, o G-E-M, que é um modelo canadiano, modelo canadense, perdão, modelo canadense, que justamente significa Global Enviamento Multiscale. Então, ele é um modelo baseado em algoritmo de advecção. Isso semi-langrangiana, semi-implícito. E vocês podem perceber o seguinte, aqui na sua tela, justamente sábado, dia 30 do 9. Vocês podem perceber que áreas de São Paulo já sofrendo com temporais. Mas vocês podem perceber o seguinte, que após a atuação do ciclone extratropical, essas estabilidades continuam a se formar no Brasil central. Está certo? Há potencial de pancadas intensas, tempestades entre os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, inclusive na manhã de sexta-feira, dia 29. No período da tarde, as estabilidades se espalham pelo Brasil e atingem o leste, o norte de São Paulo, o Triângulo Mineiro, o estado do Goiás, Mato Grosso, no norte do Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia e no oeste do Amazonas e no Águia. No fim de semana, uma frente fria avança pela região sul. O Brasil consegue se conectar com uma região de cavado entre o sudeste e o centro-oeste e as chuvas mais abrangentes e mais pesadas podem atingir essas regiões. Com estabilidades atuando até o oeste da região norte. O destaque para o potencial de chuvas volumosas entre os estados de São Paulo, Minas Gerais, principalmente o sul de Minas e o Rio de Janeiro, vão ocorrer, melhor dizendo, justamente no domingo e levam um risco de transtornos. Não é descartado o risco de tempestades severas por causa desse avanço da frente fria, ou seja, a maior probabilidade de umidade na atmosfera, combinado com o ar quente, então ar quente, úmido, e isso favorece o desenvolvimento de nuvens, de grande desenvolvimento vertical, que são as chamadas comuns nimbos, e justamente vocês sabem que as comuns nimbos são nuvens de tempestades, vendavais, granizo e destruição em áreas amplamente povoadas, ou seja, altamente urbanizadas. Então vocês podem ver aqui a diferença, aqui dia 30, dia 1º. Notem a região aqui, vamos lá. Vou colocar aqui animado para vocês verem, de sábado para domingo. Esses temporais no domingo, justamente, podem vir à tarde e à noite. Está certo? Então está feito o registro aí. Desculpa a demora aqui, às vezes, para processar as imagens, que justamente isso puxa muita conexão. Eu estou aqui utilizando a rede móvel da TIM, que não é muito agradável. Está certo? Mas a informação está dada, o recado está dado aí. Depois não venham falar que não foi dado o recado. Então, forte abraço a todos aí, fique na paz, com Deus. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixe aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Você está no melhor canal de previsão do tempo aqui do YouTube, certo? O Alerta do Tempo. Inscreva-se também lá no Ciência e Meio Ambiente, com muita curiosidade, muita informação top, muita veracidade, aquela informação com responsabilidade, utilidade pública, você só encontra aqui nos dois canais. O Alerta do Tempo e o Ciência e Meio Ambiente. Está certo? Conto com vocês. Muito obrigado pelo crescimento. Faça o canal crescer ainda mais. Muito obrigado. Qualquer atualização, você será notificado e muito bem informado.